Soninho gostoso? Olha aqui, a cara toda amassada Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área Vou fazer aquela caminhadinha matinal, aquele solzinho gostoso Porra, meu, não adianta, velho, eu não sei, mano, parece que quando começa a fazer sol já começa a ficar naquele pique, já fica animadinho, entendeu? Agora no frio, eu fico cozido de preguiça, velho, putz, não gosto, mano, tem gente que fala, porra, gosto de frio, não sei o que, frio é gostoso Frio é bom pra dormir, velho, aí eu tenho que concordar, tá ligado? Tipo, embaixo das cobertas, gostosinho, aqui no quentinho Agora, putz, velho, pra fazer qualquer outra coisa, dá mó preguiça, mano Não gosto, se eu sou motoco, eu passo mó veneno no frio Agora calorzinho não, porra, calor é gostoso demais, é louco, tô muito feliz E, mano, eu vou fazer uma caminhada, né, vocês sabem que eu tô num processo de secagem Se você tá por fora e não sabe o que tá acontecendo, corre aqui, se inscreve no canal, certo? Eu coloquei na minha meta de 2021 que eu vou trincar esse final do ano Não tem jeito, vou chegar na trinca, certo? E, pô, vou tá dando dica pra vocês, vou tá mostrando meu treino, meu dia a dia, você entendeu? Então não perca, velho, se inscreve no canal, ativa as notificações Curte esse vídeo que você fortalece muito Fazer uma caminhadinha, né, fazer na rua mesmo Até por conta do sol Que porra é essa? Nossa, olha a Siri, tá chapando, mandando Eu vou fazer caminhada na rua mesmo, tá ligado? Tomando um solzinho Inclusive, tanto a caminhada quanto o sol tem uma série de benefícios, né, pro nosso organismo Então se você quer saber, fica aqui comigo Que ao longo da caminhada aí eu vou passando pra vocês, fechou? Eu vou fazer a caminhadinha agora de manhã E mais tarde, vou mandar aquele treinão de peito, né, e tríceps Isso é louco Não dá pra acompanhar não, fi, tô sem freio Galera, tamo no foco, hein Quero você junto comigo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Meu, já fiz 20 minutos de caminhada Já tô bufando que nem uma porca preta Eu tenho desvio no septo E carne espanjosa Tá ligado? Então, porra, minha respiração já é uma bosta Já faz muito tempo Que eu não faço cardio Sério, muito tempo mesmo Então eu já tô ofegante já Falar pra mim, caminhar E ter que respirar Nossa, é uma dificuldade Né, exige muita coordenação motora Essa minha respiração aqui toda comprometida Eu fui no SUS, né Pra tá fazendo cirurgia Enfim, só que, mano Eu não moro, porra, em Nova York Canadá Tá ligado? Massachusetts Então, no Brasil o processo é demorado Lá eu nem sei se tem SUS Mas eu tenho certeza que é muito melhor que aqui Eles mereceram, né Os hospitais do Brasil Mas, puta que pariu, né, porra Me ajuda aí Tenho que operar isso aqui Mas, meu Eu já desisti, já Se Deus quiser eu vou Fazer uma moeda aí Aí eu Opero Sei lá Vou no açougue Manda os caras tirar essa porra Tá ligado? Tá enchendo o saco Caralho Isso aqui é um negócio de horta E foi o primeiro trabalho do meu pai Quando ele chegou de Minas Caralho, pode crer, mano O primeiro trabalho dele foi aqui Incrível, né Legal Bem louco Desmatamento, ó Tacando fogo em tudo Eu vou tá falando pra vocês Aproveitar que eu tô na sombra E tá listando aqui Todos os benefícios Tanto da caminhada Quanto do sol Pra saúde Tem que ser o sol da parte da manhã Porque ele é mais tranquilo, entendeu Vamos lá Primeiro item da lista Né, dos benefícios do sol Ele ajuda na produção de vitamina D Aumenta os níveis de cálcio Ajuda a prevenir a formação de doenças E previne doenças autoimunes Dois Diminui o risco de depressão Aumenta a produção de endorfina Pelo cérebro Substância autodepressiva natural Que promove a sensação de bem-estar E aumenta os níveis de alegria Ó, se liga só, hein É só o começo Três Melhora a qualidade do sono A luz do sol ajuda a regular o ciclo do sono Quatro Protege o organismo contra doenças Galera, porque eu tô aqui meio no sol Então eu tô com dificuldade pra ler, tá ligado Apesar de eu ter estudado escola pública Né, colabora também pra essa dificuldade Mas é o sol nesse momento, pelo menos Quatro Protege o organismo contra doenças A exposição ao sol moderada nos horários corretos Ajuda a regular o sistema imune Dificultando a formação E combatendo as doenças da pele Relacionadas à imunidade Deixa eu ir aqui na sombra, vai Cinco Ficar bronzeado Tomar sol moderadamente Estimula a produção de melanina Que é o hormônio que dá O tom mais escuro à pele Impede a absorção de mais raios UVB Impede a absorção de mais raios UVB Protegendo o corpo contra seus efeitos tóxicos É galera, vai achando Por isso que eu já tô aqui, ó Na minha caminhadinha matinal Tomando aquele solzinho Já vou ficar como? Negão Entendeu? Que não dá, né? Negão, as minas piram Então vamos lá Agora eu vou falar pra vocês os benefícios Da caminhada para o corpo e mente Deixa o pulmão mais eficiente Combate a seuporose Afasta a depressão Aumenta a sensação de bem-estar Deixa o cérebro mais saudável Diminui a sonolência Que eu tenho muito Meu, eu sinto sono 24 horas por dia Nossa, misericórdia Fico injuriado Mantém o peso em equilíbrio Emagrece Controla a vontade de comer Então galera Resumindo, né? Essas duas coisas Tanto caminhada Quanto tomar sol E vamos até colocar uma atividade física Seja qualquer Que seja Um futebol Uma luta Musculação Enfim Atividade física É extremamente importante Eu sempre Bato nessa tecla Sou suspeito de falar isso Por ser educador físico Mas é a realidade Eu espero sinceramente Que a galera Depois dessa pandemia Quando se Deus quiser Voltar pra casa Nossa Quando se Deus quiser Tudo voltar ao normal Volte com outra mentalidade Referente à atividade física Porque a gente viu Que a galera mais prejudicada Foi a galera Que é sedentária Os idosos E justamente Porque São pessoas O idoso Acaba sendo uma pessoa Mais sedentária Até por conta da idade Não tem mesmo Não tem aquela Mesma disposição De sempre Enfim E a galera sedentária Galera que tem problemas De diabetes Hipertensão Que como eu sempre falo São doenças evitáveis Então O fato de você Fazer musculação Você fazer algum esporte Ajuda muito Em todos esses quesitos Que eu falei agora Na parte de fortalecimento Do celular Na parte de inspiração Na parte de exposição Quando você faz caminhada Você tem Uma série de hormônios Que liberam no seu corpo Em pró da sua saúde Então Quando tudo voltar ao normal Vendo o que a gente passou agora Vamos voltar com outra cabeça Vamos começar A fazer atividade física Ver isso aqui Tá ligado Como obrigação Entendeu Vê isso aqui como obrigação Porque A gente tem que É É uma parada que eu penso A gente tem que Se colocar como prioridade Tá ligado E corpo E mente Andam juntos Certo Então Vamos se cuidar Porque a gente Estando bem Não é só lance de Porra De autoestima não De se sentir bem É Saúde Então Uma coisa tá ligada A outra A partir do momento Que você Começa a alimentar bem Você treina bem Você vai ser mais saudável E automaticamente Você vai ficar com o corpo Mais legal Entendeu Então uma coisa É consequência da outra Tá ligado É isso galera Vamos se cuidar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou continuar aqui Minha caminhadinha Tamo junto Não se esqueça de me inscrever no canal Ative as notificações É nóis Falou Não se esqueça de me inscrever no canal Não se esqueça de me inscrever no canal